Música 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 Nação Brunega Do nada o esporte Anunciou aí uma Contratação Foi aqui uma live Eu fiz uma live também ontem No domingo Uma live rápida Rápida não Uma hora né Uma hora de live não é Rápido não Mas assim foi fluindo Um assunto a conversa Que a gente foi tendo Eu acabei continuando Mas deixa eu Daqui a pouco vou mostrar Pra vocês aí Essa peça que o esporte trouxe aí Pra gente dar uma Simulada aqui Ver o perfil dele Galera que foi chegando Peça aí pra deixar um like Né Se inscrever no canal Eu ia fazer um vídeo Mas eu tava Resolvendo as coisas aqui Decidi né Não Não Vamos embora fazer uma live Fazer uma live Né Cadê Aí Esporte divulgou Agora pela parte da tarde Novo reforço aí Pra nós Gostei Rapaziada Ótimo zagueiro Ótimo zagueiro Zagueiro 34 anos Muita gente do Cruzeiro Ficou Assim Impressionado Por ele Ter ido É Tá acertando com o esporte Time que vai jogar A série B Muita gente tava se falando Lá no Cruzeiro Que É Daria mais uma chance A ele pro próximo ano Pensava Ele Pensava Ter ele no próximo ano No Cruzeiro Né E Esporte foi lá né Caladinho Caladinho Aí Anunciou aí Uma peça que vai ajudar Bastante Nós no próximo ano Um zagueiro 34 anos Um metro e oitenta e dois E aí família Gostasse dessa Esse novo reforço aí Que o Esporte trouxe Gostei Gostei Como assim Tenho uma simpatia com o Cruzeiro Eu acompanho o jogo do Cruzeiro também E Pegasse algum jogo dele Peguei Cheguei Dele Luciano Castanjo Jogando Você lembra assim Que tu tem a recordação Tipo o nome assim Agora sim Foi de surpresa Mas que É O cara é É bom de bola É o cara rocheiro Eu gostei também né Véi E Tô ansioso né Pra saber quem é que o Esporte Vai contratar o resto né Eu não vejo o Esporte Contratando ninguém Assim O pessoal do Esporte Tá muito calado Eles tão Mas vai dar certo Vai dar certo Vai 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 É Só Deixa eu ver aqui A galera aí já tá comentando Aqui no chat De comentário E essa live Cheguei aqui Do nada Foi família Foi não Do nada Do nada Religião Do nada aqui Aí a gente pegou Eu disse Não Eu ia fazer Um vídeo Não Um vídeo Um vídeo falando Mostrando As estatísticas dele Mas É É Então Deixou Pra passar o Comentário Da Quero colocar o chat Dele aqui Pra gente Dar uma Mano Esporte Contrata Tá só Na calada Mesmo É Porque a gente Ninguém Não teve Um Não teve Um Nem que seja Revolta Na imprensa Que falou O nome Desse zagueiro Ainda tá a novela De Vagnelov Aí É Ainda tem Essa Essa novela Aí Que vai render Muito ainda Vem família Pra ser sincero Aqui Mas Isso ainda vai render Pra caramba Esse negócio É porque a torcida Do esporte é foda Mas eu queria Ele de volta Eu não queria não Ele não vai Ele não vai É Família Vai ficar Com o clima Chato Pô Ainda Vai nada Vai Vai Eu acho Que por causa De Diego Souza Mudou Tudo Quem mudou Quem mudou O elenco Do esporte Eu acho Que foi Diego Souza Aquela frescurinha Ele pensou Que ele tinha O carisma Da torcida E Chegou Aí tu Acho que Tudo isso aí É por conta De Diego Souza Mano A torcida Foi buscar Vagnelov No aeroporto Porque a Diretoria Não quis A diretoria Não quis E a diretoria Mandando Torcedor É mesmo Torcedor Mandando a diretoria Tomando o cu Renunciar Mas a diretoria Essa diretoria Família Tem a questão Que Eles É Ele preza muito O lado Do jogador Tá entendendo Tipo Ele não quer Que os jogadores Do esporte Têm esse contato Tá entendendo Com o torcedor O que dá A entender É isso Porque eu me lembro Muito bem Quando o esporte Trouxe o Vagnelov Muita gente Tava querendo Ir pro aeroporto Buscar Vagnelov Muita gente Tava querendo Muita gente Tava querendo Vagnelov Chegou como surpresa Também Ninguém sabia O horário Nada Tá entendendo Mas Tá aí Deixa eu Eu tô Eu tô Querendo Colocar O chat Pra galera Aqui Mas eu Não tô conseguindo A gente vai Responder aí Galera Vai responder o chat Pra galera Manda uma camisa De cruzeiro Pra nós É a camisa De cruzeiro Claro Dizem que Somos loucos Da cabeça Quem é torcedor Do cruzeiro Escutar essa parte Aí sabe Uma semana O pessoal Do cabuloso Tava pedindo Fora Castan Tá bom Ele aqui Ele vai ser Bem vindo E só Basta Ele faz Fazer uns Quatro jogos Bom Pronto Já cai no braço Da torcida Caboço Ô Ô Matheus Assim É igual Sabino Né Torcedor também Criticava Sabino Pra caramba Né Mas Sabino Quem não quer Sabino Aí pro próximo ano Quer Sabino Pro próximo ano Sabino Porra Ficaria Mas eu Deixava ele No banco Tipo Eu não consigo Guardar a maga Porque se eu fosse Guardar a maga Eu não queria Sabino Eu não queria Renan Eu não queria Vagnelov Eu tô indo Por bola Tá ligado Eu tô indo Por bola Porque Sabino Falou merda Vagnelov Falou merda E tipo A gente tem que Ir por bola Mano Não é hora Da gente Tá Tá não É A gente tem que Já foi muita decepção Pra gente Esse ano Sei E quem eu queria Mesmo era Renato Kaiser No meu ataque Micael Gol Renato Kaiser Renato Kaiser E Micael Micael tem que votar Mano É o carinho Da torcida Né mano Se Micael Votasse Vagnelov Podia ir embora E a gente Ia ter que ir Atacante de expressão No esporte Se Vagnelov Fosse ir embora Gabriel Santos É Jogador do Tik Tok Então Bora lá Eu separei aqui Galera Pra Pra vocês Chat Tô tentando Resolver Essa branquinha Agora Do chat Rapidão Rapunilha É rápido Colocar o chat Aí Pra galera Aí É bronca É bronca É bronca Essa coisa Para mim Ter resolvido Já antes Mas É assim galera Foi de última hora Né rapaziada Foi de última hora Eu esperava Quando ele chegou Ele tava aqui Eu não esperava Nem tu aquele Esperava tu ali na frente Colocar o chat Aí Pra galera Maluco Pra galera Trajei aqui Com a gente Aqui Prestaram renta Nossa Saber Mesmo Essa porra Vai renovar Não Enzo Vai ser emprestado Então galera Deixa eu Colocar aqui Mas Deixa eu dar uma olhada Aí Aí Eu até Eu tinha falado aqui Pra O pessoal Que Enzo Foi Foi não Ele vai ser emprestado Pro Sampaio Correa Vai jogar Era melhor ter trocado Ele pro Jordan Como assim Pô Aí Ele é Sampaio Correa Jordan Brusque Não Confundi Os símbolos Não Mas Jordan Jordan Vai ficar Então Mas tipo assim Trocado de jogador Definitivo Fica com o Renzo Pro resto da sua vida Deixa o Jordan Aqui Depois eu faço Alguma coisa Com esse gole Mas tu acha Que é vantajoso Um cara Um cara que faz Três pênaltis Numa partida Tu ainda Quer esse cara No teu time Pô Galera aqui Matheus Colocou É Olha lá Esporte NSS Clube 12 12 12 12 Isso é Verdade mesmo Renovou O Fabinho Podia ser O bola que fosse Tá velho Fabinho Tu não acha que Pedro Martins Não ocupa o lugar de Fabio não? Boa mano Eu acho que os caras mais bolas Eu acho que esse treinador Esse treinador Ele vai valorizar pra caramba Eu acredito Que ele vai valorizar Mais a base Ele vai valorizar a base Ele vai observar mais a base Do jeito que essa torcida é mano Vai ser fácil não O cara não entende nem o português direito Não vai ser fácil não, mas vai ser Ó Renzo aí, nosso parceiro É, então Deixa eu mostrar aqui pra galera Essa Olha lá Luciano Castan Aí a gente vê aqui ó Jogou de 34 anos Provogador Novo Mas é experiente Zagueiro de 1 metro e 80 Isso é Mas sobre idade e família Quando o Pagnenov estava vindo Mas também é velho É isso e aquilo E o Pagnenov arrepentou Esse Pagnenov não arrepentou É mentiroso Não Claro que a gente vai chegar É não Mas Hoje Eu sinto Que não tem mais clima Sabe como a torcida do esporte é Sabe como a torcida do esporte é E por um mão Não é o que tu tem uma percepção mesmo Já na metade do ano É Acabedendo E a torcida do esporte é E a torcida do esporte é Pra ponto IP Não Pra ponto IP do Paraná Que não é o que tu tem uma metade Aqui Foi quando ele Começou A vida É Na volta A gente vê que ele passou por grandes times aqui Pô Mas tava apostando aí É O Kishult Tava apostando aí Já Quem você apostaria Eles estão No mercado aí Pô Trazendo jogador O Nauta tem aquela Tem aquela coisa Família Que eles trazem jogador Sem Se der certo Deu Se der errado Deu Tá entendendo? E o esporte procura As torcidas E tem hora também Que o esporte procura tanto Só acha merda mesmo A torcida deles Não 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 Cobre Não Esqueci Não tô nem Por dentro Pronto Era um atacante Bom Pra gente Base É Sei não Família Aqui joga E outra coisa E outra coisa essa desgraça tem torcedor que tá se iludindo tá entendendo tem torcedor tem que cair na realidade que hoje o esporte não consegue pagar um jogador de 400 mil, 300 mil não tá entendendo hoje um valor desse tá fora da realidade do esporte próximo ano aí ou chega patrocínio pro esporte ou então meu amigo vai ser difícil vai ser difícil espero que a gente suba né é campeão atumar já vai dar o 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 disse que a gente teve tá ligado deve ser campeão esse negócio vai jogar como é que vai brigar pelo título que o elenco já tá sendo tipo quem renovou é redução do salário imagina tu ganhava 10 mil e agora tu quer eu fico contigo eu só posso pagar 7 não é o mesmo gás deixa eu ver aqui 2024 bota o chato que não é responde o chato tá um pouquinho tá um pouquinho mais na internet é travando virado no cacete tá travando aí família é por conta do horário quando vê isso é um baiano é alguma merda aí respeito o esporte louca se ele fosse da Bahia tu foi só não foi baiano não o fortaleza quis é o santos esse fortaleza abre as caras se vocês puder meter 20 a 0 é foda deixa eu ver aqui com a produção como é que tá o áudio tá bom tô escutando aqui tá travando e os comentários tão bem aqui nessa postagem que o esporte acabou colocando no twitter é cadê essa postagem que o esporte acabou colocando no twitter boa parte do torcedor do esporte gostou tem aqui o comentário da galera aqui eu acho que torcedor do cruzeiro a turma tu colocando do nada Luiz Heitor também colocou bom bora ver eu quero ver seu comentário depois Luiz Heitor viu quando você fala assim aí depois voltei atrás quero ver seu comentário mas boa parte do torcedor gostou dessa contratação do nada kkk que bom para a série B ele é um bom Diago Silva enfim tem bastante comentário bastante comentário já tô aplaudindo tem hora que a torcedora do cruzeiro tá comentando não é parria não né rapaziada boa mas o cara é bola o cara é bola tem gente falando bem e assim foi até uma surpresa para muitos torcedores do cruzeiro muito torcedor do cruzeiro tava querendo que ele ele ficasse que ele ficasse permanecesse é então aí o zagueiro fechado com esporte no próximo ano oi 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 travou foi tudo aqui família travou foi tudo família fica viajando aí pois então rapaziada é o seguinte gente querendo ler aqui os comentários de vocês aqui colocar aí só pegou até agora um comentário nosso oi 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 eu falei chateado oi 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 É porque é foda, mano, a gente, se fosse pra gente exigir torcedor, a gente ia exigir, a gente pode fazer o que se a gente não tá de frente, mano? Ô, 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 Lucas, se a gente fosse, ah, sim. Contratar. Não, pela, 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 a, a cabeça da gente, a cabeça da gente, de torcedor, a gente quer que as coisas flua da maneira da gente, tá entendendo? É que as coisas flua da maneira da gente, mas não é não, pô, tem, do outro lado também, tem outros times também que faz por onde, faz por onde. Eu, você, eu mesmo, se eu estivesse fazendo parte de dentro. Dentro de quê? De lá. Eu montava um time pra todo ano ser campeão, porque eu tenho o espírito de vencer, mano, eu odeio perder. E, infelizmente, a gente tem um diretor, uma diretoria que, pra eles pagarem dívidas e ganhar títulos, vai se foder, mano. Bora, mano. Deu o chat da galera. E agora que o esporte vai se foder mesmo, porque, primeiro, tem que se acostumar a jogar na arena. Eu acho que não, eu acho que não vai correr esse risco, não. E aprender pra jogar na arena, se adaptar, eu acho que isso não. Se adaptar é nós, torcedor, né, que vai enfrentar uma burocracia do caralho pra chegar lá, né? Não. Um estacionamento ruim da porra. O que eu fico preocupado com a questão da arena Pernambuco é, como você falou, como a gente vai chegar e como a gente vai sair. E o que vai ter pra incentivar a gente a ir pra arena Pernambuco? Você tá entendendo? O que é que vai ter pra incentivar a gente fora o jogo? Não, vai ter, meu irmão. O jogo, eu já tô afim de ir pro jogo, meu irmão. Não, mas eu tô... Ah, tô invocado aqui, já tô entediado que não tá tendo jogo, meu irmão. Não, mas eu tô perguntando a você, pô. Você não tá entendendo. Ah, então, tem que ter uma motivação. Tem que ter uma motivação pra quem quer sair de casa, ir no direto pra arena, pô. E se não tiver isso, ninguém vai não, pô. A renda, o público vai dar cinco, seis, três. Mas tu não tá ligado? Só baixa o esporte e ganha quatro seguidas que vai tomar loto direto? No Pernambucano, família. A gente vai fazer o quê? Vai dar pro Santa Cruz, hein? Aí tu fala o Pernambucano e tu vai deixar pro Santa Cruz o Nótico ganhar. Claro que não, pô. Então pronto, tem que ganhar o Pernambucano, pô. Claro que não. Tem que pagar o que deve mesmo. Estou tentando me conformar em mais um ano na Série B em 2025. Com essa redução de salário, fica mais difícil subir. Embora Sabino, Diego Souza... Ronaldo Henrique já foi. Diego Souza já foi. Não merece receber o salário atual. Eu... Foi o que eu acabei de comentar contigo, pô. Como é que tu quer renovar com os caras que ficou no mesmo elenco? A diretoria pra mim era pecura isso aí, que eu não renovava com o Fabinho. Eu não renovava. Pelo fato de querer reduzir o salário. Ô, mano, tu acha que eu ganhando 10 mil, eu tô dando o meu melhor. E tu acha eu ganhando 6, eu vou correr o mesmo jeito, é? Eu não vou não, pô. Tem que trocar os caras, pô. Tem que trocar os caras. É. Ó, foi o que eu falei mesmo, ó. Não tem não, meu amigo. Não tem motivação não. O cara... Vou pro próximo ano. Ah, vou saber que no próximo ano vou ganhar menos. E vou ter que correr o dobro pro carro da torcida. Que já sabe como a torcida é. A torcida é cabulosa, a torcida é chata, a torcida cobra, xinga. É. Invade quem, invade campo. A torcida do esporte... A torcida do esporte... A torcida do esporte realmente é agressiva. Em si. A torcida do esporte é agressiva. Cobra bastante, xinga bastante. Entendeu? E... Como é que a diretoria faz um negócio desse? Eu, que nem eu acabei de dizer. Eu não renovava a vareia com o Fabinho. Eu deixava quem já tá. Pedro Martins, menino que já veio da base. Olha, vocês vão entrar. E de lá pra cá a gente vai ver quem a gente trai. E o espirrar da conta. O Fabio Matheus e o Pedro Martins. Espirrar da conta. Pega esse espirrar da copinha, né? Não, esse espirrar já jogou... Tá jogando um profissional, pô. É, tem um jogador mesmo que... Espirrar perdeu o espaço. Que já tá na hora de... Pelo Anderson Moreira, filha da puta. Nojento. Esse cara, meu irmão. Tudo mal que eu desejo a ele é que ele não dê certo em clube nenhum. Igual o Lisca. Mas, ô, 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 ô... Família, ô Rivaldo. Ele não tem culpa, não. Quem tem culpa é quem quis continuar com ele, pô. E quis depois, no final, receber o contrato dele. Tá entendendo? Por que ele já tava querendo sair do clube? A culpa é de quem ficou com o Igor Carilhos pagando em folha pro time não ficar raiva. Se sentir ido com o jogador, porque o jogador é bom de... Porra, mas aí eu vou dizer a tu. Se não fosse esse bagulho desse cara, mano. Esse cara merecia ficar no esporte. Porque ele... Muita bola, pô. Quem? Igor Carilhos. Ah, Igor Carilhos merecia, pô. Mas, infelizmente, aconteceu isso com ele, pô. Infelizmente, aconteceu isso com ele. Não, aí a torcida fala que o cara é mau caráter, isso e aquilo. Não, passou por um momento que complicou a carreira dele. E creio eu que hoje em dia ele deve estar pensando bastante nisso, né, véi? É. Pois é. Cadê? Responder aqui. Boa noite agora em 2024. Esporte vai ser campeão, rapaz na boca, né? Ah, isso aí. Vamos lá. Vamos torcer. Eu quero também, pô. Eu quero também, hein? Porque era pro esporte ter uns 50 estadual já, pô. No Pernambucano? Claro. Era pro esporte não dar a possibilidade de Santa Cruz em alto ser campeão, não, pô. Aí é verdade, pô. Infelizmente, tem hora que o esporte... Dá uma pipocada. Que nem esse ano, né? O esporte deu uma broxada. Esqueceram de tomar o Tadala, filha, pra subir. É isso aí, pô. Vamos lá. Ano que vem é de novo. Olha, que nem a turma falou, a torcida falou, né? A torcida... Todo mundo passa e a torcida fica. A torcida não tava falando disso esse ano, né? Então, acabou-se, meu irmão. É... Tanto na... Na A ou na B. Vai ter que ir pro jogo, vai ter que apoiar, vai ter que... Tu acompanha jogo do esporte, vai pra jogo do esporte há quanto tempo? O silêncio, cuidado aqui. Passou pelo... É... Desse tempo que tu acompanhava, vai pra Ilha do Retiro. Quanto jogador tu vê lá na Ilha do Retiro? Eu vejo assim, nenhum, né? Já vi... Só vi Duval voltar pra assistir o jogo lá nas sociais, lá em cima na cadeira. Neto Payan, de vez em quando. Não, Neto... Esses caras aí é... Carleão Barra. É torcedor, mano. Né? Esses caras aí, além de ser torcedor, foi jogador. Tá ligado? Pronto. O resto, pô. Que veio de time já com um título grande, igual o Vagnelov, e até o próprio mesmo Diego Souza, que a torcida fala bem pra caramba, e foi... Não agregou nada, pô. Diego Souza aqui no esporte, ele tem essa moralzinha aqui, pô. Porque ele fudia o canal, né, meu irmão? Quando ele jogava, ele fudia o Santa Cruz, né? Mas família, a gente... Aí é tudo... Sabe, pô. Eu não quero saber de... Jogador... Pode vir... Pode vir... É... Cristiano Ronaldo, pô. Mas se... Não conquistar nada pro... Pra mim... Foi mais um jogador que passou na ilha, pô. Jogador pra mim tem que vir conquistar algum título, alguma coisa, pô. Eu não quero jogador só pro status do clube, do time, não, pô. O torcedor, a gente tem que viver de título, pô. Não de conquista, ah, o esporte pagou folha. Ah, o esporte... É... Conseguiu... É... Trazer um jogador tal, tal, x. De que adianta a gente viver tudo isso, e quando a gente passar 10 anos, 15 anos, e a gente vai estar ainda falando de 87 e de 2008. Me diz. Não, tem esses negócios também, mas também não consegue ganhar título, devendo que só a porra não, pô. Não vai conseguir ganhar título, não, desse jeito, não. Então, aí é que tá, pô. Tem que dar um tempo pra ele zerar esse bagulho aí, pô. Então, aí é que tá o que eu tô falando pra você. Ele tem que zerar isso aí, ele tem que zerar isso aí. Que é que nem a gente já comentou várias vezes aqui na live, né, meu irmão? O esporte tava jogado da oleão, ninguém queria o esporte. Nenhum cachorro queria o esporte, meu irmão. Carro livre da que o esporte tava. É deixar esse cabeça de trufa mesmo, cabeça de caixa d'água de mil litros. E ouro aí. É, deixa essa porra aí, faz teu papel, renuncia a porra nenhuma. A gente tá longe de ter um presidente igual o Fortaleza. A gente tá longe de ter um presidente. Ele vai fazer isso não, pô. Ele vai fazer isso não, pô. Olha, o esporte tá preparado pra safra. Cadê? Chega nunca. Ele vai fazer isso não, pô. E o Romão vai renunciar. Só conversa, só balela dele. Mas é assim mesmo, 2024. Vamos embora. 2024 vai ser balão pra nós, né. Vamos conseguir, pô. Grande objetivo. Da gente. A torcida fica invocada. Para, pô. Nós já passamos cinco anos na Série B, pô. Passou o B, foi uma festa do cara que não subiu. Passou cinco anos, pô. Cinco anos na Série B? Parece que foi, pô. Pode jogar uma boa temporada na Série B, pô. E que ano foi esse, pô? Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver aqui direitinho. Vamos tá falando merda. Será que... Há uma luz no fim do túnel. Fora a love. Isso aí, Lucas. Eu concordo não com o Wagner Love também não. Nesse elenco não, pô. Deixa eu ver o... O que o torcedor do Sport tá... Comentando em rede social, meu amigo. Mas... Foi um bom tempo mesmo. De 2002 a 2006, Sport... Na Série B, já tá na Série B. Eu... Eu acho que nesse tempo aí, não... Não. Ficava... O quê? Ficava três anos. É, cinco anos, né? É, eu... Eu nunca vi o Sport passar cinco anos numa Série B, não, pô. Três anos. É. Eu acho que foi o Bahia. Bahia tem meio ruim do caralho. Esse torcedor se dá comemorou, meu irmão. Chorou. Eu não caí. Eu não caí. Ano que vem é pau. Eu não caí. Essa desgraça cair, rapaz. Do 6x0. Esquece nunca. E parece que ele já apanhou de nós outra vez de 6x0 também, pô. Olha, tem torcedor que eu fico olhando aqui na rede social. Tô dando uma... Uma olhada aqui. Tô dando uma passada limpa aqui. E... Tem torcedor que parece que pode trazer qualquer jogador aí. Nada tá bom, pô. É esses que não... É esses que é... Torcedor de internet. É esses torcedor que critica. É esses torcedor que faz as outras cabeças de outros torcedor. Tá ligado? Aí pra ir pro campo, bom é que é nada, pô. Bom é nada. Vai pro campo... Ah, não vou. Ah, não vou. Não vou um caralho, pô. Tem que apoiar. Eu fui até o último jogo. Tem isso não. Tem que ir até o último. Também fui até o último. Comecei o primeiro fora de casa contra o Maguari. Esporte empatou. Né? E depois... Encerrando. Contra o Sampaio Corrêa. É... O esporte deveria... Marcones. O esporte deveria tentar a contratação de Lucas, que jogou na Ponte Preta e no Corinthians. E aí, Lucas? Você lembra dele? Aquele Lucas, pô, que... Quando joga contra o esporte, parece que ele gosta de fazer um golzinho. E jogou no Ponte Preta e jogou no Corinthians. Lucas. Deixa eu te mostrar aqui, mostrar uma foto dele. Ah, eu mostrei esse cê bozo aí. Não vai fazer com o Luiz. É louco, pô. Desculpa aí, rapaziada. Tava vendo uns nervos aqui no celular. Cadê ele, pô? Tu vai se lembrar dele, isso aí. Lembra dele? Mas esse cara, eu acho que ele vem pro esporte, não. Hã? Eu acho que ele não vem pro esporte, não. Esse cara é muito metido a boção, mano. E aí, ele vem pro esporte, não. A galera do Cruzeiro aí. Vocês do Cruzeiro aí, manda uma camisa aí, pô. Caralho. Senhoras e senhores, por favor, like, valeu. Valeu, Manuel. Tamo junto. Tava querendo aqui, colocar o chat aqui pra... Pra galera... Igual, pra vocês verem, igual eu tava fazendo. Mas não... Não tá pegando. Tá pegando, não. Vocês cruzeirenses aí, pô. Manda uma camisa aí pra nós aí. Do Cruzeiro, pô. Tempo. E se tirar e ligar de novo o chat? Tem como não, né? Oi? O chat não tem como não desligar e ligar não, né? Tempo. Tempo. Mas aí nós já vamos perder quem tá comentando, né? Nas paradas. Não. Não. É... Fica pra outro dia, galera. Eu... Colocar o chat aí pra vocês. É, rapaziada. Vai ter máxima resenha aqui ainda. Vai ter várias resenhas. Vai, vai. A gente vai colocar muitas coisas aqui ainda pra... Deixa começar o pernambucano aí que a gente vai fazer alta e... Alta e resenha massa. Vocês vão... Vão... Amar a ver a resenha, mano. Bem, eu estou... Dessa nova contratação que o Sport trouxe. Gostei, mano. Pronto. Eu também. Dessa aí... Novo zagueiro aí. E olha que religião fica logo invocado quando é... Não, pô. Quando é jogador ruim... Igual esse que o Sport tava querendo trazer... Marlon, do... Lá de Portugal. Que... Bem, o amigo faz... Ele manda até zap. Como é que um jogador... Nem chegou no clube... E... Diz que não é de fazer gol. Me diz, pô. Não sou de fazer gol, mas ano passado eu fiz uma boa atuação... Pelo Pai Sandu. Me destaquei. E hoje eu tô aqui. É um grande sonho que eu tô realizando. É... Jogar na Europa. É a... Foi as falas dele que ele falou, pô. Lá... Na apresentação no time dele lá em Portugal. Quando ele foi... Quando ele chegou. Bom pra ele. Sport contratar eu, caralho. Eu faço gol. Eu faço gol, meu filho. Tá ligado? Tá entendendo? Tipo... Não, pô. É jogador, não. Esse não é jogador, não. Olha. Torcedor tem benefício nenhum no clube. Tem, hein? Pagar. O único benefício que o cara tem. Até a piscina aumentaram. Até a piscina aumentaram o exame. É o único benefício que tu tem. Ficar debaixo do sol. Que não tem nem um guarda-chuva mais. Ficar debaixo dos pés lá. Porra, esse treinador... Ô, Lucas. Não, liga se era mais um. Na... Eu quero acreditar, Lucas. Nesse... Nesse... Nesse treinador que tá... Tá aí. No esporte. Que... É... Treinador aqui no Brasil... É... Tem gente que diz que não... Se não valorizou. Como que o treinador não se valorizou, pô? Um treinador hoje aqui no Brasil... O mais barato... Eduardo Batista. Para trazer Eduardo Batista... É em cerca ali de... 350 mil. Agora sim. Porque ele vai trazer... A galera toda dele ali. Como são técnicas... Né? Separador de goleiro. Essas coisas tudinho. Mas... É caro, pô. É caro hoje. Oi, Gabriel. Você tá mandando aí buscar Gilberto. Tá precisando que não é besta, hein? Fica com eles por aí mesmo, viu? É. Gilberto e Wesley. Não, não, não quer não mesmo. Mas já peguei esses ali de vocês aí. Tá bom demais. Fica com o Gilberto aí. Ninguém aqui gosta de Gilberto, não. É balela, Gabriel. O Gilberto é um salário muito alto. O cara ganha quase 700 mil, porra, no Cruzeiro. 700 mil, família. Porra, só pra esse... É doido. Era pra meter gol, era. Era só dar a bola em mim, pô. Porque eu ia pra cima dos caras, né? Dois, hein? Pô, Igor. Eu tenho que trazer... Reforço os bons pra ganhar o... Pô, a metade do elenco a gente já tem, vice-ívo. Metade do elenco a gente já tem. A gente precisa saber qual vai ser o atacante mesmo, véi. Porque atacante bom até agora... Nessa novela de Vagnelov aí, meu irmão... Vai logo o Mikael, pra torcida ficar... Edinho não dá. E a torcida... Eu não quero esse cara, meu irmão. Já saiu essa desgrama. Quem? Edinho. Ele tá tendo conversa ainda, pô. Não quero nem pra conversar, pô. Conversar a merda com o Ed. Tá tendo conversa ainda. Quem era pra conversar era Fabrício Daniel. O que você tá na bola aí, a diretoria do esporte, mais uma vez... Vai deixar ele pro Ceará. Ceará, mano. Puta que pá. É. Ceará... Tem conversa bem... Andada aí pra anunciar ele. O Curitiba não tá na briga, né? É, tem essa questão, né? O Curitiba tem mais dinheiro... Mas ele é do Curitiba. Ele é do Curitiba, ele, pô. Ah, é mesmo? Ele tem empréstimo. Ele é empréstimo do esporte. É isso mesmo. É, pô. Porra, o esporte não deveria deixar esse cara ir pro Ceará. Ceará, ano que vem, vem forte. Igual o Santa Cruz. É duro na queda, mas cai. Eita, meu irmão. Olha aí, a fera. Olha aí, do Curitiba. Mas Curitiba vai utilizar eles. Aquele Felipe Couto que mudou o ataque do Paranense. Não importa. Não tem a possibilidade de jogar. Hein? É. Felipe Coutinho. O que é esse? O que é esse? É, ele tem contrato até o final de 2024 com... Com Curitiba. Fabrício Daniel. Então, ele vai jogar no que vem lá. Olha lá. Aqui, ó. Esse cara é brabo, mano. Fabrício Daniel. Acho que boa parte também da torcida... Queria ele, não. Isso também, não. Queria, não. Torcida não é vinho na bandeira. Queria esse cara. Esse cara... Tem contrato aí com o Curitiba até... Olha lá. Olha o Chato. Toro um... Chato. Olha o Chato. Ok. Aí. Até para o espor. Será que eles vão dar oportunidade? 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 É uma notícia maravilhosa. A torcida do esporte chata pra caralho pegando no pé do cara, mano. E não valorizava. Aí agora tá aí sofrendo de... Tomando no cu. Tem hora que merece. Tem hora, né? Mas nem toda hora merece. A torcida do esporte. Edinho fez porra nenhum esporte. Deveria conversar com ele, hein? Com Edinho? É, dando um horário clube. Tô colocando. Parece que agora eu consegui colocar o chat. Pra gente compartilhar aí a conversa, o assunto da galera. Agora vai ficar melhor. O assunto agora vai render pra caramba aí. Quero ver se tu vai aguentar a pressão da galera aí. Agora. Com quem? Eu tô a favor dos caras, mano. Os caras tão sendo igual eu. A diretoria é muito amadora, mano. Virou Augusto Carreira, né? Augusto Carreira, Augusto? Quem? Né? Augusto Carreira, né? Augusto Carreira? Sim. O que contrata? O que contratava o jogador, pô? Que chegou um coroa agora. É, ele mesmo. Os dois. Jorge Andrade e Augusto Carreira. Esse Jorge Andrade ficou, esse maldiçoado. Foi. Jorge Andrade ficou, pô. Aí a culpa foi de Augusto Carreira. E o pior não é nada, mano. Que esse que chegou não contratou ninguém até agora. Tá muito fudido, velho. Tá muito fudido, velho. É que nem eu digo, né? Na brincadeira do Rei Leão, nós tá sendo Simba agora. Nós tamo na beira do abismo. E Oscar é a diretoria. Esses caras, meu irmão. Dale, minha fera. Romualdo. Alô, é nóis. Dale, minha fera. Romualdo. Alô. Mano, nós dois. É, rapaziada. Tamo junto aí. Quem vocês... Agora o chat tá aí, galera. Galera, quem quiser comentar aí... Não, quem quiser comentar não. Vocês tem que comentar, rapaziada. Deixar o like. Ativar o sininho. E... Mas... Tão dizendo que o esporte tá quase acertando com o centroavante argentino. Ah, isso aí com certeza, mano. Isso aí com certeza vai vir muito cara desse técnico aí, né? Vai. Porque esses caras brasileiros aqui, mano, vai pegar aí merda. Que ele... Que é, porra? O que é? Que ele traga um bom mesmo. Que ele pode ir pra fuder, rapaz. Aí. Eu quero dois. Tromba. É tromba. Os caras é tromba. É. Que a gente ganha em título. Pernambucano. Nordestão. Suba pra primeira divisão. Não precisa do título da segunda divisão, não. Não precisa, não. Você não quer, não? Eu vou brigar com o Santos, é? É, porra. Pra tirar esse título do Santos não é bom, não, é? Não conseguiu tirar do Vitória, irmão? Mas, porra. Não fala não, porra. Eu fico logo invocado. Isso aí é verdade mesmo. A gente não conseguiu tirar do Vitória. Imagina agora esse... Não, não, peraí. Imagina agora esse ano que tá... Messi é o centroavante argentino. É. Ô, Gabriel, tu tá vivendo que mundo, meu parceiro. Esse Gabriel é meio maluco, bicho. Messi não vem nem no pensamento, porra. A sósia de Messi nem a sósia. É, vai trazer. O sósia dele, né? É assim mesmo, rapaziada. É assim mesmo. Quem vir tá bom. Que venha pra somar. Porque se for pra vir que nem Labandeira, fica em casa. Alô, Pedrinho. Boa noite. Pedrinho, tão bom. Aí, quem tem que vir é esse cara aí, ó. Micael. Micael. É, quem tem que vir é ele, porra. Torcedor do esporte. Jogador. Monstro. Quem tem que vir é ele, porra. Renato Caixa, né? Do Fortaleza. Esse cara faz gol demais. Eu sou fã desse cara, porra. Não é fã porra nenhuma. O cara que ele vem... Ele vem, não faz gol, tu fica aí. Xingando. Filha da puta. Banco. Claro. Porra, Gilberto? Não, meu irmão. Ó, ó, ó. Isso é a torcida do Cruzeiro, mano. É não, é não, é não, pô. É a galera... Eu pensei que é a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro. Quer botar o Gilberto no esporte. Não, meu filho. Bote ele aí num Atlético Mineiro aí. Não, pô. Vê só, galera. Vocês tão se iludindo. Gilberto, não vem, galera. Vestir a camisa do esporte. Gilberto, não vem, pô. Micael mesmo... Olha aí, ó. Tá vendo aí? É muito... Eu acho muito difícil trazer Micael. Agora vem Micael. Saiu daqui caro. E agora o esporte não consegue pagar ele, hein? Saiu daqui barato. Preço de banana, né? O salário. O salário de Jorginho era 200 mil. O esporte tá querendo reduzir o salário de Edinho pra... Edinho, não. Jorginho. Jorginho. Jorginho já cai que só o caralho esporte. Puta que pariu. Não reduz, não. Que se... Reduzir o salário dessa galera. Não, mas o Jorginho tem que ficar. Sim, pô. Mas o Jorginho tem que ficar. Não, ele tem que sair, porra. Micael gol. Tá pesado. Pesado tá Diego Souza e vocês gritando lá na ilha. Mas, 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 né? Fala que você é do esporte. Eu me arreto, boy. Eu me arreto. Eu me arreto. Ué, sabe quem eu deixava Alan Ruiz a trombo? O pica, mano. O cara é pica. Ele não pega banco de jeito nenhum com esse técnico aí. Só vou falando. Quem? Alan Ruiz. O mágico. Eu sou fã desse cara, meu irmão. Fiquei tão feliz quando o esporte renovou com ele. Pode aí. Traria Paulinho. Quem? Quem? Quem é esse cara? Paulinho Boia. Quem é esse cara? Quem é esse jogador? Eu acho que é da caixa d'água. E, pô, velho. É... Pô, meu irmão. Eu me esqueci de dar um desses cara, pô. Eu me esqueci. É um bom jogador mesmo. É mesmo. Eu me esqueci de dar um desses cara, pô. Assim, se eu soubesse, Pedrinho, eu... Eu... Sabia que eu soubesse quem é esse jogador. Meu irmão. O Salatana foi a mão. Eu acho que eles estão arrependendo até hoje de ter contratado o Mikael. O Gustavo que tava na Arábia, ex-esporte sem... Vai! Vai! Ué, é, vai! Galera... Esporte liso. Esporte não tem dinheiro, não, família. Esporte vendeu esses caras pra pagar. Ui, ui. Ui, ui. Que Hitler ganhou 15 milhões, porra. O Salatana paga 450 pra Mikael, meu amigo. Mas ele tá emprestado. Caramba, tu é doido, ué. É dinheiro, família. O Esporte empurrou uma macaca nesse time aí, pô. É muito dinheiro, pô. Mas também o cara era quem, pô? O cara era reserva de Ribeiri. Tem história, porra. Porra, não digo mais nada. É muito dinheiro, pô. Tem que trazer um ponta... Herida. É, pô. Tu traz... Tu traz esse cara mesmo, pô. Herida? Sim. Peraí, família. Peraí, pô. Então... Meu irmão, é por bola. Não é pro time, não, pô. Não, não é pro... Pô, me diz. O cara marca, porra. O cara só sabe bater pênalti. É, tu tá falando, pô. Não. Eu trarei Herida. Não, a gente sabe que o Mikael tava no... Tava no América. O América não quis renovar com ele. Tá. Ele tava nem nos planos do América. Pra... Pra Série B. Oito cê tem amigo eu. É muito dinheiro, família. É muito dinheiro. Estrangeiro. Ele vai votar pro... Pro time dele, por lá na... Tem opção não, o quê, pô? Esporte tem uma base do cara. Aí tu é maluco. Só se trouxer estrangeiro. É... É o que vai acontecer, pô. É. Vai vir muito argentino pra cá. Não. Vai acontecer o que aconteceu da outra vez. Que trouxe Lênis. Menino. Jogador ruim. É nunca. Lênis nunca no esporte, pô. Oxe. Nunca. Tu vai ver que vai ser repetido isso. E não fiz mais um Lênis aqui na... Vai trazer uns argentinos que na Argentina é bom, mas aqui no Brasil é fraquíssimo. Então... ... ... O cara é velho, né mano? É, assim Obrigado Né É Aqui ó, cuidado pra não trazer Chumaceiro Esse foi foda Meu irmão Chumaceiro Ô Lucas, chumaceiro Pra mim, chumaceiro Foi a pior contratação que o Sport Trouxe, pô Fez um contrato com um cara de 5 anos De 5 anos, eu me lembro Como hoje, se apresentou Chumaceiro Poxa, o nome daquele Tulio de Melo Não E aí, pô, só tinha tamanho Tulio de Melo, foi mesmo Tulio de Melo foi depois, pô Foi ele, meu irmão Que zagueiro, que atacante ruim do cara Pra esse bicho, meu irmão Porra Boa noite Boa noite Lucas, tamo junto Tamo junto aí Apodi 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 Era um Parecia um carro de Fórmula 1 Corria Que soca Foi bandido Nenê Do Juventude Rafael Donato Alano Apodi Eu não Traria Galera Traria não Nenê não Nenê, eu já disse aqui Nenê É um cara experiente Ele vai ajudar muito No time Egídio É bom Não, a Egídio eu trazia É, meu irmão Se tu pegar Ah, o esporte ia ser o asilo, carai O esporte ia ser o asilo Ia ser Os 40 Contra Contra os meninos novos Mas ia ser bola Tem alguém pra só Meter gol Acabou-se Não, porra Que porra de Toró Toró fez chuveiro Numa ruda, meu Um a um Último lance Gol de Toró Pênalti Toró foi banca mesmo Tava, tava Não, tava ali não Henrique Dourado Trairia Não, porra Henrique Dourado Foi o Não, não, não Rafael Moura ainda Joga Não, não Rafael Moura Joga mais não, galera Rafael Moura se aposentou já Rafael Moura É empresário agora E é ídolo dos Sarnentos, né, pô? Tem uma Copa do Nordeste É o Sarnentos Pô Apesar de desgraça Não ganha nada, meu Olha, outro cruzeirense Não, não, não Fique por aí mesmo, rapaz Quer mandar? Quer mandar? Manda uma camisa aí pra gente Que a gente que é porra de Gilberto Ninguém aceita esse cara aqui não, meu Não, Erinaldo Não, não, pode ficar com Gilberto por aí mesmo O cara não deu certo no Cruzeiro Mano, ele já passou por aqui e não deu certo É, tá bom, tá bom, já deu Quer mandar alguma coisa aí pra gente? Manda aí uma camisa do Cruzeiro cabuloso Não aceita Pô, que esse cara que o pessoal tá falando? Ah, já sei quem é Do América Lembrei aqui agora um jogador do América aí que Rapaz, e essa série B vai ser tromba, viz? Não, vai ser nada Santos América todo América é bate e volta, pô Deixa eu mostrar aqui pra tu Rapaz, doido Deixa eu te mostrar Agora o Cruzeiro do Esporte chora Quer que eu diga os quatro que sobem e os quatro rebaixados? Ih, porra Ué, doido, é Rebaixado Paissandu, Amazonas Brusque Aí Fala aí Sabe quantos vai brigar? Olha Vai brigar Esporte Vai brigar Santos Vai brigar Chapecoense vai vir forte América Mineira vai vir forte Ceará vai vir forte Novo Horizontino de novo vai vir forte Vila Nova vai vir forte Mirassol Puta que pariu A Ponte Preta brigou pra rebaixamento Mas a Ponte Preta próximo ano, velho Briga pra cair de novo Vai não Vai não, vai não Ponte Preta vai se arrumar Olha, os quatro rebaixados, olha Botafogo de São Paulo Botafogo de São Paulo Paissandu é fraco Paissandu vai ser o ABC, pô Começou bem, terminou mal Paissandu apanha Amazonas não vai aguentar a Série B É, velho Bora ver que o Amazonas tem investidor Amazonas pode ter o caralho, pô É time agora Tem investidor, família É time de agora É que nem o retrô É porque o retrô é a baba do boi A gente falava muito do Cuiabá Aula e o Cuiabá Aí, ó Mais um ano Na primeira divisão Tinha torcedor que falava Pra que esse time vai subir? Tá aí, ó Time do Cuiabá É que pelo menos quem suba, né? Sobe esporte América, Curitiba e Goiás Vocês estão saindo do Santos, é? Pelo amor de Deus, gente É Assim Eu mesmo, na minha expectativa Que o campeão já é o Santos Porra, tu tá brincando, hein? A torcida foi rebaixada Tocou fogo, mano Nos carros Imagina os caras jogarem uma Série B E assim, eu tô pretendendo ir pra um jogo lá, viu? Desde me livre Não, eu vou Os caras lá é maluco Na Vila Belmiro eu vou Vou sim Esporte e Santos Nonato Lucas Braga do Santos Pronto Esporte tem dinheiro ou não? Carai, porra O operário É a questão Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olhem aqui Quantos times do Nordeste Tem jogando essa Série B? Três Pra gente ter mais clubes aí, pô A logística da gente vai ficar pesada Complicada A gente vai viajar Mais pra São Paulo Aquele O Rio Grande do Sul, ali Aquela área ali De que por aqui pro Nordeste, pô Na verdade, na verdade Eu preferia Bahia, Vitória Fortaleza, Ceará Esporte Tá ligado? Queria na Série A, pô Nenhum clássico aqui, não Daqui, não Poderia ser o Náutico, né? É, mas... É, pô Santa Cruz chegou na Série A E botou pra fuder quando chegou Só foi a Demilson fazer o gol Marzela do carai Onde os caras parou, mano E foi com uma camisa dessa mesmo, véi Que a Demilson fez o gol Afundou Afundou o Santa Cruz Amazonas tem investimento do governo Vai vir forte, mano É o que eu tô falando Rapaz Mas é o que eu tô dizendo É primeira Série B deles Forte é os que já tá É os que já sabem jogar o campeonato Esporte não subiu Porque a diretoria que foi amadora Porque o Esporte sabe jogar a Série B Sabe jogar a Série A Sarsá no Amazonas Não vai fazer nada Fazer nada Mas eu não queria ele no Esporte Porque o cara é homem e gol Ainda dá-lhe lapada Que nem deu um murro na boca de Michael Do Palmeira Ele jogando no Cruzeiro Mirassol Puf Mirassol também Primeira Série B E o Mirassol Foi bem lembrado aí Que você falou Pedrinho É O Mirassol Tá pra se tornar O clube Empresa Saf Vê se Eduardo Batista Que vim Eduardo Batista Diz Eu vou me encostar Por aqui Menino Vou fazer o meu Tem uma live da gente aí Que eu falei a tu Família O Esporte Tá jogando Do mesmo patamar Do mesmo nível Da Série B2 Do Paulistão O nível do Esporte Do Futebol Pernambucano Tá tão uma bosta Que o Esporte Tipo Aqui de Pernambuco O Esporte é o maior de Pernambuco Sem cobrir Todo mundo sabe disso O maior de Pernambuco Tá disputando Com o time de Série Série A2 Do Paulistão Dos caras lá É um time Que se brincar Não joga Tá ligado Não joga o Campeonato Paulista Mesmo não Agora o time Tá jogando Mano O nível tá muito fraco Do Campeonato Pernambucano Tá muito fraco A gente vai ganhar Pra quem desse jeito Você viu a polêmica Do Salgueiro aí Tá pra Tá pra Pra não jogar Por ganhar 140 mil E o Esporte Ganhar 1 milhão Santa Cruz e Náutico Ganhar 1 milhão Mano Como é que tu vai disputar Um título Porra Tu com 140 mil Tu disputar um título Com um time que ganha 1 milhão Apesar de que a gente Não pode falar isso não Que o próprio Salgueiro Deu no Santa Cruz Também só foi no Santa Cruz Meu filho Só foi no Santa Cruz Que é acostumado A apanhar de gato e cachorro Porque Quando pegou o Esporte Apanhou O Central Pegou o Náutico Apanhou Pô família Eu gostei Falou aí Essa questão do Futebol daqui Pô É uma coisa que Tá me deixando Preocupado Cada ano que se passa Vem a preocupação Pô O Esporte Esse ano Mostrou Que não tinha time Nenhum Nenhum Só se Desse pênalti Na cara dura Roubando Expulsando o jogador Igual fizeram Ali em 2012 Foi uma palhaçada Aquilo em 2012 Fizeram com o Esporte Tá ligado? Mas o nível do futebol Do Pernambucano Tá um lixo Pô Tá um lixo Tá um lixo E lembrando Tu tá sabendo Que a Copa do Nordeste Do próximo ano Só vai Encerrar Em junho Em junho Tu tá sabendo Isso né? É É Pois é Pronto Agora que fudeu mesmo É Pô Deixa eu mostrar aqui Se eu conseguir colocar Eu coloco Pra galera ver aí Não sei se o pessoal Também tá sabendo Colocar aqui Pra não ficar muito apertado Com o Pernambucano Não tem conflito De datas No campeonato estadual Tá entendendo? Aqui ó Colocar aí pra galera Também dar uma olhada Dar uma sacada Pra vocês dar uma sacada aí Família Acho que fiz muito aqui Tá aqui ó A informação aqui ó Aqui ó Cadê? Cadê? Aqui aí A competição Aqui A competição Tem previsão De início Dia 4 De fevereiro Encerramento No dia 9 De junho Tá vendo? Tá bom Aí aqui São os times Que já estão Já classificados Pro grupo Né? Pra entrar no grupo De fase aí Pra ter Vai ter um sorteio Ainda Vai ter um sorteio América Bahia Ceará CRB Fortaleza Itabaiana Maranhão Náutico River Esporte Isso é uma vergonha Santa Cruz E o E porra Isso é uma vergonha Pro Santa Cruz Itabaiana River do Piauí Vai se fuder Mano Pra você ver Que o futebol Da gente Tá tão falido Mano Tão falido Mesmo Que tá acontecendo Boa noite Boa noite Carlos Boa noite Carlos Tamo junto É Mas fazer o que Minha fera Se só tem Esse zagueiro aí Esporte Contrator E vamos embora Vai dar certo O nome de Jesus Ô Juan Isso mesmo Ele é do Novo Horizontino Novo Horizontino Isso mesmo Mas o Novo Horizontino Também é clube Que quer Que vai se tornar Clube Empresa Muitos times De São Paulo Tá Num Já Com caminho Andado aí Pra Se tornar Um clube Empresa Enquanto A gente aqui Tá só Analisando Pensando E Não tão Andando Tu quer que o esporte Torne o clube Eu quero que o esporte Bote pra fuder Meu irmão Tenha dinheiro De contratar Quem ele quiser Sabe o que Sabe o que foi Foda Foi o Bahia Ter recusado A proposta Do Palmeira Porra E a turma Dizendo que o jogador Não é essas coisas todas E foi muito dinheiro Mas por quê? Porque o clube Tá com dinheiro Pra segurar Só sai por tanto E bate o martelo Se não me der tanto Não sai Pô E o esporte não O esporte entrega jogador De Pronto Juba De graça Pra se fuder O negócio Ficou louco Invocado Quatro milhões Pro Bahia Não é Quatro centavo E o esporte Foi Deu de graça E o Bahia Tava oferecendo Cinco milhões Mesmo isso Mesmo isso Ele O Bahia Se amarrou Pra comprar ele E também Depois daquela Goleada O cara Ficou na mágoa Vou tirar O melhor jogador Seis a zero Ó Gabriel Colocou aqui Novo Horizontino América Curitiba Mirassol Todas Safi Santos Tá lascado De grana Já passou Pra vocês verem galera Mas é um É um clube aí Que já tá pra Se tornar um clube Empresa Já Tá entendendo O Santos É muito forte O Santos é muito forte Esse presidente Esse presidente do Santos Quero enfrentar Aonde Esse presidente do Santos Querendo Enfrentar A CBF Não Ele tá O que ele tá querendo Galera É É coisa que O clube conquistou Pô Assim O clube conquistou Com suas histórias Que tem Seus títulos Que é melhor Ranqueado Eu não discordo Dele não Tá ligado Não discordo Dele não Por ele tá lutando Por ter uma melhor cota Igual os demais Ele tem que tomar no cu Que ele não é melhor Do que ninguém não Ele tá jogando a série B Igual todo mundo Não Mas tá com frescura no rabo Porra nenhuma Quer ganhar É Igual Todo mundo aqui Todo mundo que tá aqui Na série B É merecedor também Tem que ganhar igual Tem que ganhar na bola Não Eu sou o Santos de Pelé Foda-se Fortaleza não respeitou Marinho Que é Marinho Ex-jogador não respeitou A gente vai respeitar Foda-se Até porque lá em São Paulo A gente é torcedor do esporte É São Paulo A torcida aliada do São Paulo Foda-se o Santos Porra de dar adiantamento Esses caras Porra nenhuma Não Aí o adiantamento Tá aí Ele pode ter pegado do cara Ele não pode ser Aí ele quer o que Ele quer o que Dê a mil o que ele quer Dê a mil o que O que ele tá querendo É tipo A cota que recebe Os clubes Demais ali Tem uma cota maior Do que os outros clubes Ele é melhor que quem? Então vai falar isso Quando a gente subir Pra primeira divisão Pra Flamengo São Paulo Corinthians Esses times Tudo E quem recebe Puta que pariu Mas porque Você já Todo mundo sabe Que o problema É que é Nordeste e São Paulo Mas ele tá na Série B Irmão Ele não vai receber Cota de porra nenhuma Ele tem que receber Igual Ele tem que ter Humildade Aí vai tomar no cu Nem vai ser campeão É o que eu falei Ruan Esses times de São Paulo Tem mercado Pra SAF Até Por causa Da Agora Esporte foi burro O presidente da CBF Baiano E nordestino De ver o esporte Catucar o cara Pra arrumar dinheiro Esporte É o que a gente Tava falando aqui Pô Foi o que a gente Tava aqui Vocês viram aí Na opinião De Rivaldo Aqui Ó Rivaldo Responda aí Júnior aí Qual o planejamento Do esporte Ano que vem Ganhar tudo Que pergunta Homem Pra Javento Ganhar tudo Rapaz Tem que ganhar né Tem que ganhar Olha lá Será que temos Chances de ganhar O nordestão Sim Eu posso Eu posso Falar De verdade Não Por que não Pô Chance temos Pô A gente já mostrou Isso dois anos Atrás Já seguido Que a gente Com pouco dinheiro A gente chegou Na final Dá pra gente ganhar Dá tranquilo A gente é campeão De alguma coisa Esse ano que vem A gente foi Do Pernambucano Pernambucano Tem mais graça Eu não consigo Eu não consigo mais Tá Comemorar assim Pá Beleza Eu consigo Mas É massa É massa ser campeão Tu é doida Ruim é ser vice Ruim é ser vice Mas não Ruim é ser vice Vai Perde aí Um título Pros cara Pra tu ver Os cara Zoa a tua Até morrer Vai E aí família Gostasse Da live Amei Falou rapaziada Tamo junto Pernambucano Quem gosta é Eu também gosto Meu filho Eu não gosto De perder não É só Estadual Assim Não é A gente Quer algo mais Que a gente É chato A gente quer algo mais Mas Pernambucano Tem que vir Todo jeito Família É obrigação Da gente Ganhar todo ano Família Se a gente É o maior Do estado De Pernambuco Porque a gente Vai tá perdendo Pros menor Tá ligado Porra Tirei nessa porra Dessa foto Enzo Enzo Vai sair Enzo Vai sair Vai pro Sampaio Correr Vai jogar Pré Pré Copa Do Nordeste Possa ser que ele Entra aí já Na face de grupo Do 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 Nordestão E que jogue Contra o Sport Não joga não Porque Não O Sport tem que deixar Não O cara faz Pênalti Que sal Caralho Oxi Não Tá liberado Romarinho Não vem não Porra Por esporte Na torcida do esporte É complicado Entender Ó O Pedinho falou Romarinho Do Fortaleza Ele não vem Ele já Ele não vem Já Esses 5 milhões Isso aí Romarinho Diretor Era muito amador Depois que Contratou Contrato de Gilba Se acaba Eu queria Romarinho É um bom jogador Pai Mas peraí Qual Romarinho Do Fortaleza Meu irmão É doido É porra Acho que o Romarinho Tá fora dos planejamentos Da gente Fora da realidade Tu tá falando de dinheiro Porque bom jogador Ele é Bom jogador É que eu queria Meu amigo Ele Queria ele Na ilha do retiro Queria não Quero Mas só que Ele hoje Tá fora Do 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 orçamento Rapaz Que notícia triste Ninguém vai levar Renzo Puta que pariu Esporte Desnegou Foi Poxa Porra esporte Por que não deixa Vai te Tu Tu Mas no Cubis Leva Renzo Pó Alguém Aí Pelo amor Vai emprestar Tá ligado Aí Quem empresta Everton Os melhor Os melhor Everton Família Tu acha que Everton é pior Do que Renzo Pó Renzo Foi que tirou A possibilidade Da gente subir Pó Que a gente Tava ganhando Miseráfei No último lanço Pênalti Pó Olha Olha Teu jogador Aí No aquecimento Aí Cabeça de Tronfa Oxi Tinha uma vergonha Pro esporte Também Santa Cruz Pó Santa Cruz Ináutica Ofereceu Mais dinheiro A Wagner Love Do que o esporte Pó Poxi É E ele não tirou foto Do esporte Não Ele vai fazer Go Deixa eu colocar Pra galera Isso aí Até faço Família Love Hits Tá chegando a hora Que hora é essa Que hora é essa Meu irmão A mulher já tá me atrapalhando Aqui Tu tá Aonde Porra Cadê o Bahia Porra Menino Os caras comemorou Que só Comemorou de morrer Doido Então Rapaziada É Não 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 Peraí Peraí Volta o comentário Lá Que eu quero saber Quem disse que Everton é fraco É Tem não Tem Tem Pra baixo Tem mais não Atualiza aí Pô Eu vi Everton é fraco É tua internet Família Olha Olha Pedrinho Meu parceiro Eu faço isso não Era pra emprestar Chico Chico é melhor do que Sabino Pô Pronto Esse Juan Quando vê isso É um menino Vem Halady Vem Messi Vem Vem Quero nem dizer aqui Ó família Muito obrigado aí A galera que entrou Na live Não pô Se quiser ficar Nós fica Viu Não pô Rezeando E o problema é dela Rapaz Ela só tem dois direitos Um que ela não tem O coro do Mas ó galera Peço pra vocês aí Que gostam desse tipo De conteúdo Que eu faço assim Lá Aqui Em live Abra aqui Interajo com a galera No chat A gente dá opinião Fala Às vezes Sai umas loucuras Aqui da gente É resenha família É resenha É massa Tá ligado É sempre bom A gente tá rindo Brincando Tá ligado E a gente abriu a live Pra falar sobre o zagueiro Foi de última hora Eu também não Não esperava vir É isso aí pô E é isso aí E o torcedor do cruzeiro Que entrou na live aí Pô Manda uma camisa aí Manda um salve aí Do cruzeiro Somos Irmão também Aliás Pode falar no teu Instagram lá Se a galera quiser mandar Não pode falar pro religião aqui Minha família Não tem problema família Tamo junto Manda uma camisa aí Pra nós usar aqui E tamo junto Balão né É Quem quiser doar a camisa também Pode doar A gente aceita A gente tá aceitando É tudo ultimamente A situação tá Pois é família A gente falou Desse Zagueiro Vai jogar na ilha Boa contratação Sabino Banco do banco Fica aí Falador de merda Do caralho Fosse falar no GL GL TV No Sport TV E aí A torcida não quer mais tu Porque tu foi falar merda Mas Sabino É gente boa Sabino É É isso Obrigado Boa noite aí A cada um de vocês Fiquem ligados Que amanhã tem Depois nós marca Rapaziada Pra nós resenhar Uma live Só resenha É Só resenha Porque foi de última hora Tá ligado Foi de última hora aí E a gente não contava Que isso aí Mas é isso Valeu Cruzeiro maior de mim E manda a camisa Uh Ha! Ha! MS Bye! Bye! Música 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 Música